Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo com o que vocês estão. Mas já chega no like, tá? Que eu nunca peço like no começo, só no finalzinho. Eu fiz aqui meu pijama, tá, gente? Eu acho que eu falei isso, sei lá onde foi, se foi nos stories. Transformei essa camiseta que é gigante em pijama. E 15 pras 9, vou lavar a loucinha aqui, vou tomar um cafezinho e vou falar a respeito, sabe o quê, gente? De um bolo que eu fiz ainda não é. Aquele bolo mesclado lá da Silvia Nicolau. E daí eu tenho que comprar a essência que eu quero fazer exatamente igual, sabe? Comprar a essência de coco, porque como é tipo aquele bolo fuma, então ela falou... Eu não sou muito fã, como eu falei, né? Mas eu quero fazer pra ver como que vai ficar. Porque eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu fiz um bolo. Aí o My Love tava deitado, tava dormindo, né? Pra ele trabalhar. E aí eu não queria ligar a batedeira. Embora tem a porta do quarto e o quarto é lá no fundo, a cozinha aqui na frente. E tem essa porta aqui também na cozinha. Então daria pra eu usar a batedeira assim, sabe? Mas ela falou assim, ah, não quero ligar não. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer um bolo sem batedeira? Como se antigamente todo mundo usasse batedeira pra fazer bolo, né gente? E assim, eu confesso que eu não lembro a data de ter feito bolo sem batedeira. Acredita? Assim, eu lembro que eu fiz aquele bolo, sabe aquele bolo chamado nega maluca, aquele chocolate? Aquele realmente eu não preciso de batedeira, liquidificador, nada disso. Só batedeira ou liquidificador, entendeu? Mas é na mão mesmo. Mas fora isso, todos os bolos, qualquer bolo, gente, que eu faça, eu vou na batedeira ou no liquidificador. Aí eu falei assim, mas vai dar certo. Aí eu pensei, como eu separo as claras, né, da gema, eu falei assim, bom, eu vou fazer e aí eu deixo pra bater as claras com aquele batedor, né, de aranha ou fuê, no final. Só que daí eu tava usando aquele, vou mostrar pra vocês. Eu usei pra mexer a massa, as gemas, o açúcar, a margarina, tudo. O fuê, aquele que é profissional, sabe, que ele é mais firme. E usei o outro, aquele que tem revestido de silicone, que é bem mais molenguinho, pra bater as claras, porque até lavar... E outra, tá ali disponível, só pra ser uma aguinha só, tirei o pó, né, e aí eu bati as claras, gente. Olha, é a mesma receita que eu sempre faço aqui, sabe, aquele bolo manteigado. Super simples de fazer, gente. Aí eu fui e peguei, que uns ovos que a gente comprou ali na bandeja, ele é bem pequeno, então eu fui e peguei cinco ovos, separei as claras, bonitinho. E aí depois eu fui lá, aí deixei, coloquei numa bacia as gemas, aí peneirei, né, porque eu falei, bom, como eu não vou bater na batedeira, então pelo menos eu... Porque assim, que eu peneiro. Mas aí eu falei assim, não, tomara que eu peneirando deixe o bolo cada mais leve, mais fofinho, né. Porque assim, essa coisa de bater na batedeira, eu acredito que seja pra deixar o bolo mais leve. Mas como eu já tenho esse costume, né, que eu aprendi de não bater muito a farinha de trigo, eu falei, bom, vou mexer com o fuê o máximo que eu puder, as gemas, o açúcar, a margarina, e aí depois, quando chegar a hora da farinha de trigo, eu vou só pra misturar. Beleza, foi o que eu fiz. Aí na hora que eu fui bater as claras, eu lembro que lá em Anapiraca, a gente tinha a batedeira, mas quando a gente foi morar lá, lá é 220, né. Ou pelo menos lá era, não sei como que é agora, deve continuar sendo 220. Tudo que a gente tinha, que a gente acabou levando, era 110, porque aqui é 110, né. Pelo menos a maioria era tudo 110. Só que nessa casa, por exemplo, tem tomada 220, tomada 110. E aí deu tudo certinho, eu peguei, peneirei, e na hora de bater as claras, eu peguei aquele fuê, esse daqui, ó. Esse daqui, que ele é mais firme, né, que dizem que é profissional, então eu bati a massa. E aí, esse daqui que é mais molenguinho, olha, que é tipo um aramezinho mesmo, bem fininho, e aí é revestido de silicone, eu fui e bati a clara em neve. Só que eu não lembro onde foi que eu ouvi dizer, não sei se foi na Rita Lobo, não sei se foi naquele Becoff, sabe a Beca? Eu não lembro se foi a Silvia Nicolau, eu só sei, gente, que uma coisa que eu aprendi é, não vou supor, vai bater a clara, né, na batedeira, não bater muito, sabe assim, pra não ficar aquela coisa muito dura, tipo suspiro duro mesmo, é bater a clara até ele ficar espumosa, sabe assim, aquela espuma mais leve, mais molenga. Porque antes eu batia bastante mesmo a clara pra ficar bem dura, e na hora de misturar, ficava sempre uns pelotinhos, então assim, você tinha que mexer bem, não freneticamente, mas mexer bem a massa pra poder dissolver aqueles gruminhos, né, que formavam ali na clara em neve, e com isso você acabava mexendo muito a massa. E aí, eu falei assim, bom, vou usar essa dica, né, que eu ouvi em algum lugar, e vou bater o máximo que eu puder na mão, que não é a mesma coisa bater na batedeira, né, gente, então ficou aquela espuma, mas ficou bem mais mole, sabe assim, não ficou aquela coisa dura, assim, a ponto de suspiro. Eu falei assim, exatamente esse ponto, porque na hora de colocar essa clara em neve mais molenguinha na massa, ela vai misturar muito mais facilmente, e foi o que aconteceu. Gente, sem enrolação, Adriano fala, qual foi o resultado? Bom, o chocolate eu fiz mesclado, que eu tava com vontade de comer, o chocolate ele ficou aqui no forno, fiz no forno, né, elétrico, ele ficou 40 minutos, é, quase 45 minutos, que eu deixei ali em 175, quase 180 graus, só com a resistência de baixo, então ele vai assando bem lentamente. E aí, gente, lógico, o chocolate desceu, é isso que eu quero fazer lá depois da receita da Silvia e Nicolau, mas olha, gente, tá aqui, ó, tá vendo como que ele desce lá, ó, tá vendo lá como que ele fica? Assim eu não gosto, porque eu gosto quando ele fica todo mescladão, mas tá ótimo. Aí, my love, ele acordou, o bolo já tava, já tinha assado já, já tinha terminado, ele já tinha tirado ele do forno, deixei ali em cima com esses paninhos aqui, ó, né, pra ele poder esfriar, aí ele sentiu aquele cheiro gostoso de bolo. Aí, nossa, que cheiro bom. Gente, confesso que ficou mil vezes melhor fazer o bolo, bater a massa, essa pelo menos, à mão, do que na batedeira. Eu já contei pra vocês que depois que eu mudei pra essa casa, eu percebi que os meus bolos, eles ficam muito mais cheirosos, mais gostosos, eu não sei o que que é, gente, se é impressão, o que que é. Sabe, até aquela massa crua, quando a gente, né, coloca tudo na forma, fica, antes eu não gostava, eu gostava quando era criança, mas aqui eu colocava, nossa, gente, sabe quando lembra aquela massa gostosa, quando a gente era criança, que a mamãe fazia? Pois então. E olha só, gente, normalmente o bolo, tá vendo como que ele ficou mais retinho aqui em cima? Ele cresceu, e aí depois, quando eu abri o forno, ele assentou. Então, o que que é isso, né, que eu aprendi? Né, porque dizem que quando cresce, fica muito barriga, é sinal de que o forno tá muito quente, a temperatura tá acima do que é o normal pra assar o bolo, porque o bolo tem que assar com uma temperatura bem, sabe, assim, bem devagarzinho, por isso que eles recomendam assar em 180 graus, dependendo do forno, se é muito quente, baixa um pouco mais, coloca ali no 170, 175, e aí ele assa sem estufar, né, criar aquela barrigona, fica bonito, não queima, e olha, gente, não sei se foi porque foi feito todo 100% na mão, ficou tão gostoso, olha só, nós comemos aqui na hora do café, e agora eu vou comer mais um pouquinho, vou fazer um cafezinho, aquele nesse café, e aí eu vou comer, gente, porque, ó, o cheiro ficou divino, não foi porque eu fiz, não, gente, eu tô falando porque realmente ficou muito bom, e aí eu gostaria de saber de vocês, deixa escrito aí, se vocês têm o costume de fazer o bolo, né, o bolo comum do dia a dia, bolo simples, na batedeira, no liquidificador, ou vocês têm o hábito de vez em quando, ou sempre, fazer na mão mesmo, né, gente, porque uma coisa que eu gosto lá da Silvia Nicolau é isso, ela remete toda vez, assim, a maioria das vezes quando ela fala de bolo, não sei se vocês acompanham, ela sempre fala essa coisa de memória afetiva, de você fazer aquela coisa, assim, lógico que a batedeira, ela vai auxiliar muito, né, é muito mais rápido você fazer um bolo na batedeira, dependendo da massa no liquidificador, só que, gente, de verdade, eu confesso que ficou muito bom, então, assim, se você não tem o hábito de fazer, faça o bolo, é, pelo menos uma vez, assim, na, eu deveria ter gravado, mas como o Maelove tava deitado, eu ia passar roupa, eu tinha 200 coisas pra fazer, aí eu falei assim, não, deixa eu já fazer rapidinho, e aquela pia ali, gente, ficou assim, ó, cheia de bacia, agora que eu comecei a guardar, e já aproveitando, naquele vídeo do passado, eu falei, né, da cozinha, vocês conseguem ver, gente, eu vou virar a câmera, que daí dá pra ver certinho, eu sei que, né, não vamos voltar nesse assunto, mas só pra vocês entenderem, que não é tanto assim, ó, você olhando assim, parece que tá todo, né, gente, mas não tá não, olha só, ó, vou fazer mais ou menos um tour aqui na cozinha, né, coisa que todo mundo já pediu tour na casa, até hoje eu não fiz, vou começar aqui embaixo, então, então, ó, ali, tem o, a lixeirinha, o fogão, que é o espaço do fogão mesmo, o botijão fica aqui no corredor, aqui no quintal, em cima da pia, olha lá, lembra que eu falei? é a cafeteira, aí tem esse espaço, tem ali aquele suporte pra colocar sabão, tararará, ali do outro lado, do ladinho, tem aquela, aquele, tipo um porta, né, pra colocar o talher quando lava, não joguei fora aquele verdinho, pra poder ajudar, né, quando a gente tiver bastante sujinho assim, a gente põe ali, tem o escorredor, gente, tá vendo lá, olha, no cantinho, e aqui, de frente, é o forno, lembra que eu falei do nicho? Então, é o nicho, aquele quadradinho ali, aquela prateleirinha que tem o porta temperos, e não tem mais nada aqui, olha, você consegue ver? Não tem mais nada, aí aqui em cima, deste lado, tem a, esse armário, que quando a gente comprou a casa, já tava aqui, então, olha, tem o armário, lá em cima, vou bem devagar, tá vendo, ó, ele vai até ali, e aqui no canto, é o lugar da geladeira, né, eu acho que o que aparenta ser muito assim, é por causa do forno, né, não sei, aí deste outro lado, daqui, olha lá, vamos começar, aqui nesse cantinho, então, tem o que ali? O galão que fica, né, pra gente poder substituir, esse móvelzinho, pra poder colocar, a gente guarda ali, álcool, com tudo, tem o bebedouro, e o balcão aqui, olha, que foi o que sobrou do nosso armário, entendeu? Só foi isso daqui, então, tem o balcão em cima, lembra que eu falei, o micro-ondas airfryer, aí tem aquilo lá, assim, só no meio, e tem, olha, a gente tirou muita coisa, lembra que na outra casa, a gente tinha, ali era lotado de utensílio, a gente tirou tudo, tá vendo só? E ali em cima, a gente não colocou muito copo, nada, a gente prefiriu deixar ali, olha, lá dentro, do que ali, e é até bom que não junta muito pó, né, porque aqui é onde mais tem é pó, e é só isso, aí deste lado daqui, nós temos o que? Nós temos a mesa, tá vendo, gente? Foi um tour, assim, improvisado, e não tem mais nada, olha, nessa parede só tem aqueles dois quadrinhos e o relógio, que por sinal já vai dar nove horas. Pra finalizar esse vídeo, eu vou cortar um pedacinho do bolo, que eu vou comer, e eu vou mostrar pra vocês a fofurice dele, gente, sério mesmo, olha aqui, ó, tá bem fofinho, eu fiquei até um pouco cismada, falei, ai meu Deus, será que vai ficar bom? De fazer na mão assim? Eu falei assim, não, mas ficou realmente, ficou muito bom, gente, ficou bem gostoso mesmo. Olha aqui, ó, tá dando pra ver, gente? Ó, super macio, fofinho, aqui embaixo, olha, não queimou nada, e pensa no cheirinho gostoso de bolo, caseiro, né, e aí como foi, eu fiz era o que? Acho que ficou pronto, era umas quatro e meia, mais ou menos, assim, e aí na hora que o Manaus levantou, que daí ele foi tomar banho, a gente foi tomar café, tava quentinho ainda, gostoso, sabe? Aí eu coloco aqui, olha, com esse trem aqui, como aqui, graças a Deus, não tem formiga, vou deixar em cima do fogão, mas tem barata, e eu não vou colocar dentro da geladeira, porque senão resseca o bolo, e eu não suporto, gente, eu não gosto do bolo dentro da geladeira, sério, pode ser qual bolo for, ele endurece, eu não gosto, mas enfim, gente, olha, eu acho que eu cheguei a mostrar, não foi? Eu não lembro, acho que eu não mostrei, não, olha, nós temos esse trem aqui, que eu vou gravar pra vocês, pros próximos vídeos, isso aqui é um recebido, tá? Então aguarde, porque é o primeiro, eu acho que o primeiro recebido desse ano, é, já faz tempo que eu não tenho recebido, é um presentaço, mas é um recebido de um lugar, que mandou especialmente aqui pra gente, e aí eu vou gravar pra vocês, e tem outro ali também, olha, até My Love compartilhou, tá ali na sala lá, e eu também vou gravar, tá? Dentro de um vlog, pra vocês verem, eu tô mega curioso pra saber o que que é, tá bom? Então eu vou finalizar por aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado, só desse bate-papo, na noite, assim, né, falando do bolo, mais uma vez, deixa aí a sua experiência sobre o bolo, se você gosta de fazer bolo, na batedeira, se é na mão, muita gente espalhada aí pelo Brasilzão, tem várias maneiras de fazer o seu bolo, bolo simples, tá gente? Nada de recheio, nada disso, simples. Deixa o like, compartilha, chegou gostou, se inscreva, e não esquece de ativar o sininho, tá gente? Que é muito importante pra você ser notificado. Um beijo no coração, e nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor, um forte abraço bem grandão, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho